E agora eu estou falando para vocês do making of, do filme que a gente fez desse trabalho. Então é absolutamente comovente que isso tenha acontecido. É absolutamente comovente que eu tenha encontrado essas pessoas, que eu tenha trocado, que eu tenha aprendido com elas. Ver o técnico mais simples, emocionado com essa história, o Daniel Filho, é absolutamente comovente. O Daniel Filho, é muito bom. O que é isso? Não. Não? Não. O. Mas eu conheço a senhora. Eu já vi. Não sei o que a senhora está falando. Com licença. Não, não, não. Um pouco, espera. Eu já vi. Quem é? Como a senhora poderia sobre quem sou? Eu agora não sou ninguém.